E por que não existe outras civilizações, outras raças, outras paradas? Tem gente que fala que existe, tem gente que fala que não. Então, aí entra tudo isso. Será que... vamos lá, pode existir? Cara, eu não posso afirmar aqui que não existe, né, cara? Eu tô falando só que é um negócio muito complexo pra... Até onde se estudou, até onde chegou... Hoje, até hoje, a gente não detectou nada, nem... pode existir? Você pode, até pode, né? Pode existir muita coisa. Mas, aí começam várias questões. Por que a gente não encontrou ainda? Bem, pode ser que a gente seja muito novo aqui no universo. Nossa, essas explicações são muito absurdas. Então, pode ser que a gente seja muito novo. Ou, pode ser que a gente seja muito velho também. E todas as outras já morreram. Pode ser que as outras passaram por esse problema de autodestruição e a gente ainda não. Entendeu? Então, existem várias... a teoria do grande filtro que chama... Pode ser que a gente tá sendo manipulado pra acreditar nisso tudo, né, Sergio? Pode ser. Então, tem o pessoal que acredita nisso aí. Que, na verdade, isso aqui não existe, cara. Tudo isso aqui é uma simulação. Sim. Tem a galera que acredita muito nessa teoria da simulação. Matrix. Matrix. Você conhece, e é referente, nossa, tirando todas as dúvidas, universo paralelo, essas paradas assim. Boa. Então, isso aí pode... Ricky Mori. Porque eu já vi gente falando que existe essa parada, já vi gente que... Pra quem não manja... Existir, a gente não pode... A gente nunca comprovou a existência, tá? O que é que é o universo paralelo? O universo paralelo é o seguinte. Lá quando o universo começou, lá 15, 13 bilhões de anos atrás, teve alguma coisa que fez o universo iniciar. Isso na teoria mais aceita, a gente chama de Big Bang e tal. Naquele momento, exato momento em que foi explodir, ou expandir, que é a melhor palavra, na verdade não explodiu, expandiu e está expandindo até hoje. Naquele micro momento ali, aconteceu alguma coisa, pode ter acontecido, que o pessoal do universo paralelo é isso, que é uma coisa muito pequenininha. Quando a coisa é muito pequenininha, a gente fala que ela é o quê? Quântica. Olha, a palavrinha quântica, não é o coach quântico que fica gritando, não. Ah, pelo amor de Deus, esse cara. A palavra quântica quer dizer coisas que acontecem numa escala muito pequena. Homem-formiga. Todo mundo já viu homem-formiga? Sim. Ele vai para o mundo quântico, quando ele vai se reduzindo até o tamanho menor que uma molécula. Então, naquele momento que o universo começou a expandir, aconteceu alguma flutuação, que não criou só o nosso universo, criou um outro, ou criou vários outros. Essa é a teoria do universo paralelo. E você acha o que é disso? Cara, matematicamente é possível. Ah! Matematicamente é possível. Mas a gente tem que identificar. Enquanto a gente não identificar, não tem. Mas na ciência existe essa possibilidade? Claro que existe. Tem grandes estudiosos que falam que existe. Muitos estudiosos que estudam. Na ciência a gente não fala universo paralelo, a gente fala multiverso. Multiverso. Teoria do multiverso, os múltiplos universos. Que aí os filmes viajam nisso pra caramba. Mas a teoria do multiverso, matematicamente, cara, se você sentar e colocar as equações e ir resolvendo, beleza. Existe. Ela tem possibilidade. Agora, nós vamos detectar? Então, tem pessoas, perguntou se tem estudiosos, cara, tem caras que procuram em determinados dados que a gente tem no universo, algumas anomalias, e ele fala, tá vendo essa anomalia aqui? Isso aqui é onde o universo tá encontrando com o outro. Uma bolha. O universo nada mais é que uma bolha. Pra essa galera, é onde uma bolha encosta na outra. Então, onde uma bolha encosta na outra, daria um efeito que a gente poderia detectar aqui do nosso universo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho